Fala aí pessoal, aqui é o Marcos e esse é o Tenho Gui Assistindo. Hoje eu vou dar 3 dicas de filmaços pra vocês verem na Netflix, inclusive um deles é considerado o melhor filme de todos os tempos, segundo os críticos. Lembrando que no final do vídeo eu vou deixar a lista completa pra vocês tirarem print. E aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter mais contato comigo é só ir lá e me seguir que eu tô esperando por todo mundo. E antes de continuar eu quero te pedir pra se inscrever aqui no canal, tem vídeo aqui todo dia e eu tenho certeza que você vai gostar. Então bora pro vídeo. A primeira dica é Closer Perto de Mais, um filmaço de 2004 que mistura romance e drama e traz um elenco sensacional com nomes como Julia Roberts, Jude Lau e a Natalie Portman. No filme, Anna é uma fotógrafa bem sucedida que se divorciou recentemente. Ela conhece e seduz o Dan, um aspirante a romancista que ganha a vida escrevendo obituários, mas ela acaba se casando com o Larry. Dan mantém um caso secreto com Anna mesmo após ela se casar e usa Alice, personagem feita pela Natalie Portman, uma stripper como musa inspiradora para ganhar confiança e tentar conquistar o amor de Anna. Muito mais que um simples filme de romance ou um filme de amor, Closer Perto de Mais é um filme sobre relações, principalmente relações amorosas e seus conflitos. O filme vai abordar as emoções e todas as complexidades do ser humano, principalmente quando se tem amor envolvido. É um filme por muitas vezes confuso, a gente pode até se perder na história de vez em quando, mas com certeza é um filmaço que vale muito a pena assistir. A segunda dica é Sem Reservas Outro filme de drama e romance de 2007 que traz a Catherine Zeta-Jones como protagonista, mas essa aqui é uma comédia romântica clássica e gostosa de assistir. Nele, a experiente chefe Kate Armstrong administra sua vida e sua cozinha com grande intensidade, mas tudo muda quando ela torna-se guardiã de sua sobrinha e se relaciona com um colega que acaba entrando para sua equipe. Sem Reservas é um filme de comédia dramática, comédia romântica e tal, daqueles romances levinhos que estamos cansados de ver por aí. O elenque é ótimo nos fazendo rir em vários momentos e até emocionar também. Se você está procurando uma história mais simples e divertida, essa aqui é com certeza a melhor pedida dessa lista, inclusive se você gosta de comida, fica aí mais um chamativo para você assistir. E a terceira dica é Um Sonho de Liberdade, um filmaço de drama de 1994 e considerado o mais bem avaliado de todos os tempos, com uma nota de 9,3 no IMDB e ele traz o icônico Morgan Freeman no elenco. Mas em qualquer história, vamos lá, prestem atenção porque é muito interessante. Ela se passa em 1946 e Andy, um jovem bem sucedido e banqueiro, tem a sua vida radicalmente modificada ao ser condenado por um crime que ele nunca comenteu, o homicídio de sua esposa e do amante dela. Ele é mandado para uma prisão que é o pesadelo de qualquer detento, lá ele irá cumprir a pena perpétua. Andy logo será apresentado a um cara chamado Warden Norton, o corrupto e cruel agente penitenciário que usa a bíblia como arma de controle e ao capitão Byron, que trata os internos como animais. Então Andy faz amizade com Alice, feito pelo Morgan Freeman, um prisioneiro que cumpre pena há 20 anos e controla o mercado negro da instituição. Surpreendente e sensacional, um sonho de liberdade é um filme obrigatório para quem curte filmaços. Ele é um dos maiores filmes de todos os tempos não só pela crítica, mas pelo que ele é e pelo que ele representa. E se a gente for parar para pensar, ele aborda histórias que acontecem até hoje, então é como se ele estivesse bem à frente do seu tempo na época que ele foi lançado. Um filmão, assistam e depois voltem aqui para falar o que acharam. Mas e aí, curtiu essa lista? Vai querer ver algum desses filmes ou vai deixar para lá? Comenta aí para a gente saber e bora conversar sobre eles. Lembrando que aí na tela estão aparecendo nas minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir que eu estou esperando por todo mundo. Aí eu quero te lembrar também de dar o like no vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui no Tem Alguém Assistindo. É isso, valeu e até mais. Tchau. Tchau.